A casa de câncer é casa de mãe. Parece uma concha, acolhedora, aconchegante, decorada com lembranças. Por isso lá, nós encontraremos a cadeira de balanço da avó, a máquina de costura da mãe, o ronronado gato preguiçoso sobre o sofá e muita infância, sem falar nos inúmeros porta-retratos. As cores são em tons lunares, pérola, cinza claro e muita prata. Pratos na parede e uma boa lareira para aquecer os amigos. Inúmeras almofadas sobre o sofá que combinam com carinho. Caixinhas e mais caixinhas aveludadas sobre a mesa de centro. E na cozinha, pilhas de pratos e panelas de barro para fazer uma boa feijoada.